Esculacho Não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer É o Carlos e já vedando sequência do pente É o Carlos e já vedando sequência do pente Traição é traição, romance é romance Amor é amor e romance é romance Traição é traição, romance é romance Amor é romance, romance é romance Sou foda na cama, desculacho Na sala ou no quarto Num beco ou no carro Eu sou sinistro, melhor que seu marido Esculacho, seu amigo Na cama sou perito, avassalador Um cara interessante, desculacho, seu amante Até o seu picante Mas não se esqueça que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todas, todas que provaram não conseguem esquecer Traição é traição, romance é romance Amor é amor e romance é romance Traição é traição, romance é romance Amor é amor e romance é romance Sufoga!